E bora! Roubei a corrida na cara! Agora é minha rapaz! Sabe por que? Porque eu sou mais gato que todo mundo! Hã? 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 Entendi! É, olha o meu personagem aí! Fala se não tomou gato! Carrinho de golfe! Não para! Vão de carro de golfe! Vão de carro de golfe! Futidão! É todo mundo! Só pode ir de carro de golfe! Agora fudeu! Agora o bagulho ficou louco! É muito louco! Vou botar milão aí, ó! Ih! Como assim? Você é de energia? Ih, eu nem tenho esse dinheiro! Vou botar milão aí, porra! Nem tenho esse dinheiro! Mas ganhou! Ele ganhou uma corrida aí! Ô rato, você dirigia carro de golfe? Que história é essa aí, viado? Lá no trabalho tinha, no campus! Como assim? Que foda, velho! Ah não, Audreyzy! Eita, velho! Porra! Nossa, nós! Negada caindo aí, hein! Ah não, velho! Eu tô em último! Luthero! Marques! Olha que maldito esse Marques, mano! O Marques, na moral, ele fede a... A Marques! Ele fede a... Mano... Na moral, nem sei o que ele fede, velho! Ah, muita coisa! Nossa! Errou, Marques! Que vergonha de te conhecer, mano! Errou! O Marques, ele só tá aqui, não é pra ganhar, pra fuzir a vida dos outros, rapaz! Ah, morreu! Coitadinho do Marques, né, gente? Nossa, que escroto, velho! Eu não explodi ninguém! Coitadinho do Marques, né, gente? Vai lá, Patinho, vai lá, Patinho, tem o braço! Ah, não! Dreezy! Nossa, Patinho! A culpa é do Dreezy, Luthero! Tá vendo? Isso, tá vendo? Caralho, tô pisando! Tá vendo? É isso aí! Ai, que filha da puta! O Dreezy não para de atirar, mano! Oxi! Tô fazendo nada! Ah, filha da mãe! Que raiva, velho! Sai daqui, Dreezy! Vai tomar no meio do cu, velho! Mano, é míssil, velho! É míssil! Caralho, no cu é zoado! Caralho, no cu é zoado! Ah, filha da... Caralho, mano! Na moral, mano! Dreezy! Ah, não! Tá bem útil, moneco! Pati de borracha! Tá beleza, então! Ah, não, 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 não! Não tá dando, não! Não tava batindo! Tá dando, não tá dando! Gente... Eu não consigo sair da largada, cara! Por favor, foca no Dreezy! Você não tá entendendo! Caralho, eu como! Ele tá... Vai, Lut! Vai, vai, Lut! Vai, vai, Lut! Não! Dreezy! Meu Deus! Meu sério! Que chato! Caralho, mano! Mano! Nessa, eu trinquei no 320, essa aqui, hein, mano! Tô on fire! Ah, não! Eu tô tentando atirar! Eu tô morrendo! Eu sou muito burro! Caralho, Pati! O Pati foi muito errado, mano! Ah, não! Para, Dreezy! Meu Deus do céu! Sai! Foi pra te dar um boostzinho! Vai, Pati finho! Vai, Pati finho! Vai, vai! Agora eu vou pular essa porra! Ah, Pati, eu deixei você viver pra você fazer isso comigo? Ok! Lembrarei, lembrarei deste momento! Pois lembre! É o Patife, rapaz! Cafajeste! O que vocês pedem aqui com o Patife? Não, não, não dá pra esperar nada! Concure, com Corinthians na tag! Tchau, Marques! Tchau, Patife! Ah, eu tô uma volta atrás! Grande bosta! Vai, segura o Marques! Segura o Marques chegando! O que tem eu, mano? O que eu fiz? Marques aqui, ó! Marques aqui, ó! Marques aqui, ó! Pega, 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 pega! É isso, velho! Porra! Peguei o Marques! Olha só! Porra, Dreezy! Acho que sim! Essa é a sexta vez em seguida que eu morro pra atir! Para, Dreezy! Vai, aperta o angle pra tirar isso aí, Patão! Tá brincando! Tá brincando comigo! Caralho! Sexta! Vem cá! Deu nada, mano! O rato apareceu em cima de mim, velho! Ok, agora eu entrei num looping de mortes e todo mundo contra o Dreezy. Agora todo mundo odeia o Dreezy. Isso mesmo! Todo mundo caiu! Não, Marques! Eu morri, velho! Eu já morri pela oitava vez em seguida! Continua, gente! Pelo amor de Deus, é nossa chance! Mas não, Dreezy! 500 minhas de vez! Na moral! Nossa, Dreezy! Como você é imundo! Eu não ia explodir! Eu não ia explodir! Pega o Marques! Se eu morrer mais uma vez, eu vou largar o carro e vou lá nadar! Foda-se! Caralho! O Marques tá quieto demais! O Marques tá quieto demais! Pega ele! Ele quer ganhar! Eu tô falando pra caralho aqui! Oê! 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 Vai daqui, porra! Ah! Eu tentei ser malandro! Opa! Calma aí! Quem vai ganhar em primeiro lugar? Quem? É o Marquiseiro! É o Marquiseiro caindo aí! Como assim? Como assim? Eu tô perdendo... ...de uma forma que ele vai morrer pra sempre! Eu acho que eu não vou colocar esse vídeo no ar não! Tá meio bosta! Tá chatão! Tá chatão esse vídeo! Porra! Tá chato não, mané! Não, rato! 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 Vem cá! Rato! Fala que tá chato! Porque o Marques ganhou! O Marques ganhou! Finge que tá... Tá mó bosta! É! 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 Rato! Muito foda! Deixa eu te perguntar! Você tem certeza que você gravou? Puta! Ah! Eu esqueci de ligar aqui! Vai tomar no cu todos vocês! Cracho! Olha! Só perdi a gravação! Ih! Caralho! Rato! Não tá gravando! Que merda! Vou realmente ter um desgosto por vocês bem grandioso! Que merda! Não tá gravando! Peraí! Peraí! Vamos de novo que eu vou colocar pra gravar! Aqui ó! Vamos ver o adobo terminando bem esse vídeo, o canal de todo mundo na descrição, o link do mapa também, o Marques ganhou porque é cagado, nossa, assim, além de feder, além de feder, é covarde, é covarde, é covarde, fedorento, cheira, é sujo, sujo que nem uma fuga, pede a bato de macaco, velho, é isso aí, um beijo, um queijo, ah não, esse é do Marques, mas um beijo da bunda de todos vocês, até a próxima aí, valeu!